A CIDADE NO BRASIL Minha família, meus líderes políticos e o nosso povo do projeto Espaço Vida Muito obrigada pela presença de cada um de vocês E não esquecendo dos meus amigos pessoais que estão presentes aqui Deus abençoe E eu nesse momento gostaria de tomar alguns minutinhos de vocês Para falar algumas palavras que eu tenho que falar Eu queria convidar o meu marido para vir pertinho de mim aqui Há exatamente dois anos atrás Numa festa de aniversário Eu tive que me retirar Porque eu não estava passando bem E no dia 20 de maio de 2008 Eu tive a felicidade de conhecer a sombra da morte Porque eu tive um AVC Para quem não sabe, um AVC é um derrame cerebral E aí, Deus não me quis lá no céu Ele me devolveu para vocês Então, como forma de agradecimento Eu agradeço todos os dias da minha vida Inclusive trabalhando nesse projeto social Que com certeza 80% das pessoas que estão presentes aqui São do projeto Espaço Vida Muito obrigada Deus abençoe Por vocês existirem E a gente está nessa luta Para vocês Com os nossos defeitos, os nossos acertos Mas aqui Eu estou muito emocionada Eu não vou conseguir falar mais Mas eu gostaria de pedir a presença Dos nossos companheiros Geraldinho Cruz E João Paulo Cunha Para apresentar pessoalmente Porque eu falo deles toda quinta-feira para vocês E quem Um dos responsáveis Para este projeto acontecer Que abriu as portas no CEA GESP É o João Paulo Cunha E eu agradeço Em nome de todas essas famílias Em grau de vulnerabilidade social Muito obrigada, João Companheiro João Paulo E eu gostaria de Que você falasse alguma coisa para a gente Até o Geraldo Cruz Pessoal, boa noite E aí, chefe? Boa noite Boa noite Viva Simone Viva Depois vai cantar Parabéns, né, Simone? Vai ter bolo, hein, gente? Bom pessoal, eu vim aqui No começo até disse a Simone Que talvez eu não viesse Porque ia viajar Mas graças a Deus Deu certo De eu ficar aqui E eu fiz questão De vir aqui Em Juquitiba Dar um abraço A nossa companheira Simone Porque como ela mesmo diz A Simone é uma guerreira E é mesmo Até a morte ela enfrentou E deixou pra trás Né, e agora Viva, muito viva Trabalhando pelo povo Aqui de Juquitiba E é um prazer Ter a companheira Simone No nosso partido No nosso trabalho No nosso sonho De fazer um país Cada vez melhor Lutar pela nossa cidade Pelo nosso estado A Simone é uma companheira Que por onde ela passa Aqui em São Paulo Nos encontros do PT No Brasil todo Ela nunca deixou de falar A cidade dela A Juquitiba E o trabalho que ela realiza E esse trabalho É que tem sido A âncora E ao mesmo tempo O farol De vida da nossa Companheira Simone Então eu vim aqui Simone Te dar um abraço De feliz aniversário Desejar Muita força pra você Muita saúde pra você Desejar que você tenha Felicidade junto com a sua família Com seus companheiros Com seus amigos Aqui de Juquitiba E que esse projeto aqui Exatamente aqui Onde você faz a festa hoje Continue de pé Continue firme Continue forte Ajudando a população local Então Aceite aqui O meu abraço De feliz aniversário E que Deus ajude você A continuar com saúde Lutando por uma Juquitiba melhor E lutando por um país melhor Então eu fico muito feliz Em partilhar contigo Deste aniversário Ao mesmo tempo Simone Saudar aqui E chamar a nossa Presidente A Presidente do PT A gente vai Que é moradora Do Justinos Que é moradora Aqui do bairro Justinos E que é a nossa Presidente do PT Aqui A gente vai me chamar Vem Lourão Que não ninguém conhece Vem Lourão Ela O Simara Que está conduzindo o PT Aqui em Juquitiba Agora É a nossa companheira Responsável Pelo partido Do Lula Aqui na cidade E que tem Feito um bom trabalho Então Simone Feliz aniversário Muitas felicidades E agora Você continua Aqui Certamente A nossa O Simara Vai dar uma palavrinha Geraldo também Mas eu devo Para você Junto com Feliz aniversário Parabéns Simone Para aproveitar A presença Dos nossos companheiros Aqui Eu quero Falar um breve histórico Do projeto Espaço Vida Projeto Espaço Vida Começou com 15 famílias Em setembro do ano passado Em outubro do ano passado E hoje E hoje A gente atende Mais de 300 famílias Em grau de vulnerabilidade social Todas as semanas Com mais de Duas toneladas De alimentos A gente Com esse projeto Consegue inserir Na alimentação Desse povo Mais nutrição O que Era jogado No lixo No governo Do Fernando Henrique Cardoso Hoje A gente consegue Realizar Inclusão social Com um alimento De primeira qualidade Porque O nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva Sabe a dor da gente Já passou fome E portanto Ele é o idealizador Desse projeto A gente só dá continuidade Nesse projeto Então Mas Nada Adiantaria existir Esse projeto Sem a viabilização Desse projeto Em Junquitiba Para o nosso povo Mais carente E quando Eu estive Secretária Da promoção social Eu com certeza Tive a oportunidade De conhecer A miséria Em Junquitiba Porque Junquitiba É rico Em mananciais E pobre Em qualidade De vida Vocês sabem disso Então Se não fosse Se você abrir As portas Do seu agerto João Paulo E o Geraldinho Dá um apoio Para a gente Esse projeto Nada Não sairia Da minha vontade Pessoal